Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Mas olha, o título de hoje é Monarque Fora da Internet Pra Sempre, certo? Cara, tá rolando esse bagulho aí, hein? Tá rolando. Assim, você que não gosta do... Porque assim, a galera que tá aqui no Extra Flow provavelmente não é a galera que vai contribuir na vaquinha do Monarque. Ou vai, só de zoos. Só de zoos, né? Mas assim, o Monarque, ele simplesmente meteu-lhe uma vaquinha. Não chama vaquinha, ele faz no Catarse. É o no Catarse, né? Podia ter usado a NV99, inclusive, pra fazer. Pois, podia. É, mas... É... Monarque, se ele atingir a meta dele, é módica a meta, né? Light, que ele colocou a meta que é pra quê? Sabe aquela meta que você coloca que não vai atingir? Só de sacanagem? Só pra dar um... Toma aqui esse gostinho de esperança, haters. Né? O cara meteu-lhe uma meta de 30 milhões de reais. Se bater 30 milhões de reais, ele tá fora da internet pra sempre. É, mas assim... 30 milhões, né? É um número grande ainda. Eu acho que se... Eu tava conversando até com o Geiger sobre isso. Talvez se ele tivesse colocado 10, alguém ia meter o louco. Tipo, um ricão metendo o louco. Tá ligado? Tinha que passou? Cala a boca aí, Monarque. Toma aqui 10 milhão. Porra! Caralho, que põe aquela ali, cara? É tu eu morto. É tu deitado aqui no... Ô, Mois, faz o favor pra mim. Pausa o vídeo e arrasta lá pro logo do Flow. Porque eu queria que tivesse o chat e não nós se vendo. Porque daí cai naquele... Naquela... Na timeline, clica lá no final e arrasta pra trás. Vai ficar só o logo do Flow, velho. Boa. Muito obrigado. É. Vai ficar só o chat. Exato. É... Aí, 10 milhões. 10 milhão. Será que alguém casaria 10 milhão pro Monarque calar a boca, cara? De uma vez só, né? Será que ele... Mas será que ele calaria a boca por 10 milhão? Pô, pior que... Eu acho que calaria, velho. Eu acho que ele ia aceitar. A gente falou, cara, agora eu vou fazer meu jogo. Foda-se. E é isso, foda-se. E aí... É isso. Ele fora da internet. Não, acho que com 30 milhão é maneiro, porque assim, dá pra ele fazer o jogo dele, dá pra ele sumir mesmo, sem precisar de ninguém pra nada, nunca mais na vida. E... Bom, a internet... Mas aí a internet ia arrumar outro cara pro dia rápido, tá ligado? É, mas aí... É verdade. Por isso que eu acho que talvez não chegaria, mas... Se tu casou, casou 10zão lá? Nunca casei, mas eu sei que uma rapaziada aí casou. É mesmo? A rapaziada casou? É porque é naquelas campanhas que é tudo ou nada. Então, se você... Qualquer coisa volta. É, não chegou nos 30 milhões, volta. Então, vai... É... Caralho, o cara é doido pra mandar calar a boca, mané. Que cuzão. Vamos casar 10zinho lá, vai. Só pra ajudar, né? Eu fiquei numa posição de merda, que eu fiquei assim, caralho. Caso 10zão ou não caso 10zão? Então, pois é. Se eu casar 10zão, ele vai... É assim, será que quer dizer que eu quero uma que ele se foda? Exato. O que que será que quer dizer eu casar 10zão? Eu não casei 10zão até hoje por causa disso, mas assim, a vontade do eu zoeira, que é total, o casal é uma gana, ainda mais que vai voltar, tá ligado? Ele sabe que é, mas assim, ele já fez essa parada aí sabendo que era putaria que não ia dar nada, né, cara? É. Assim, não tem como, assim. Não, eu não acho que... Não, eu não acho que... Cara, se vai... Eu não acho que as pessoas odeiam o monarque tanto a ponto de dar dinheiro pra ele calar a boca, tá ligado? É que não faz sentido, né? É um paradoxo escroto, né? Tipo, eu te odeio. Como é que eu vou ser calado? Eu te dou dinheiro? Porra. Porra, prefiro eu te bloquear. Tá ligado? Eu não vejo, mas tu adiciona uns filtros ali, mas... Seria engraçado. É, é um paradoxo. Agora pensa num mundo que o monarque conseguiu 30 milhões de reais e ele vai ter que calar a boca. Você acha que ele ia estar puto? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouco mesmo. Nossa, eu acho que é porque ele vive falando disso, ele só faz isso porque é a única coisa que ele sabe fazer, né? Que é, tipo, viver dessas coisas de internet, mas se ele soubesse ganhar dinheiro de outra forma, ele estaria fazendo, eu acho que, num momento, sabe? É. Ainda mais depois de tudo, assim, sabe? Ver que ele vira por cima do lugar. A grande verdade é que, assim, se você pudesse escolher... É que, assim, eu sou meio burro, né? Então eu vou me colocar fora dessa equação. Tá. Mas, assim, se você pudesse escolher entre ser milionário, assim, tranquilão, tipo, ser multimilionário mesmo, gostosinho, 30 milhões de reais, tem, 30 milhões de reais. Pra isso você tem dois caminhos. É, um, você precisa ser famoso e no outro você não precisa ser famoso. Tá maluco. Não ser famoso, com certeza. Qual será que é mais difícil? Conseguir dinheiro pra caralho sendo famoso ou conseguir dinheiro pra caralho sem ser famoso? Acho que é mais difícil sem ser famoso. Eu acho. Porque, assim, eu, assim, eu não tenho essa grana. Mas, assim, se existe uma perspectiva de eu ter essa grana na minha vida, ela passa por eu ser famoso, porque eu não sei... A outra parada que eu sei fazer é dar aula. Isso. Não dá pra ficar milionário. Não dá, né? É. É. Mas eu acho que, assim, talvez tenham pessoas de áreas específicas. Acho que se você é um criminoso... Caralho. Inclusive, tá ligado? Ladrão de banco. É, não precisa ser famoso. O ideal é que você não seja. Não dá ruim. Se você é um criminoso ruim. Né? Então, mas é assim... É, eu não sei, cara. Talvez, talvez seja mais fácil ser famoso. Porque eu acho que, sendo famoso, você pode ser que numa tacada só, de repente, estoura uma parada e aí você ganha dinheiro. Sim. Os caras tão escaralhando, né? Tá certo, tá lá. Pô, pois é. Mas, assim, eu não sei... Eu não sei o que... É que no meu caso, assim, eu gosto de acreditar que eu tenho uma missão, tá ligado? E essa missão, pra eu concluir, pra eu atingir esse meu objetivo, eu acho que não tem outro caminho, não. Eu preciso, as pessoas precisam saber quem sou eu. Tá ligado? Então, aí, eu acho que eu vou ter que lutar contra a... Pela minha sanidade mental até eu decidir que eu alcancei ou eu falhei, tá ligado? Alguma dessas paradas aí vai ter que rolar, assim. Então, sei lá. Então, assim, mas, se me dessem 30 milhões de reais, é dinheiro suficiente pra eu fabricar um cara pra continuar minha missão, eu acho. Eu acho que sim, né? Porra, a gente tá falando de 30 milhões de reais, tá ligado? Mas, 30 milhões de reais é o quê? Uns quantos milhões de dólares? Quanto que tá o dólar? Cinco ainda? Deve tá uns quatro. Quanto é que... Vê aí, Mulan, quanto é que tá essa porra? Tá, quatro e noventa. Não, é cinco reais, né? Então, porra, faz a conta aí, cara, que eu sou professor de inglês. Faz a conta aí. 30 milhões de dólares dá quantos milhões de reais? Trinta milhões de dólares... Hã? Vezes... Não, Plávio. Dividido por cinco. Isso, dividido por cinco. Seis milhões de dólares. Bom, é dinheiro pra caralho já também. Tá de sacanagem, cara. É dinheiro pra caralho. Seis milhões de dólares é dinheiro pra caralho. Eu vou ter o semblante mudando, tá ligado? Realmente, sabe? Caindo em si e entendendo que o moleque pediu seis milhões de dólares pra sair da internet, tá ligado? Talvez se fosse... Ah, sei lá, mano. Também eu não sei, né? Eu acho que talvez eu sonhar demais. Pensar que é um cara... Um hater de brinks. Nossa, mas é que um hater pra ter dez milhões de reais só pra te tirar da internet, ele tem que te odiar de um... Eu acho que se o cara... Ele tem que te amar, na verdade. É, exato. Né? Exatamente. Exatamente. E eu acho que a parada é... Se o cara tem dinheiro suficiente pra dar seis milhões de dólares à toa, ele provavelmente não é uma pessoa que gastaria seis milhões de dólares à toa. Senão eu acho que ele não teria juntado tanta grande... Mas é que assim, tem parte também da ideia que é um crowdfunding, né? Uhum. É um crowdfunding. Então a galera se juntou. É, pois é. Alguns ricos. Alguns ricos. Não precisa ser um multimilionário. Alguns ricos. Pode ser uma galera assim, mais ou menos, zinha pra caralho, né? Nunca aí os caras que pediram pra tirar o episódio do Flow, cada um casou a merreca, né? Pois é, cara.